Mas cheguei Aaaaaaah Fiii O damas É acercando, marcando nova zona segura Indo por aqui Tudo derruchado ainda Tudo bem Vai em cima do motor, cê viu? Seu ciclo tá se fechando Aqui ó 2 e 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 10 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 18 19 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 23 23 24 24